Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se todo católico se confessasse com frequência para poder comungar, se todo católico rezasse o texto todos os dias e tivesse mais interesse pela doutrina, muita coisa seria diferente. O canal Revelação Católica tem um único objetivo, o de levar o maior número de pessoas para perto de Deus, no que condiz a vivência sacramental e o amor pela Santa Igreja. Deixo os meus sinceros agradecimentos à minha falecida mãe. Obrigado, mãe, pela fé católica que me ensinaste a amar, pelo batismo, pelo texto, porque eu amo ser católico. Sejam bem-vindos, meus irmãos e irmãs, a esta família que cresce a cada dia. O meu nome é Lucas, sou apenas um leigo, miserável pecador, necessitado da misericórdia divina. O meu nome é Lucas, sou apenas um leigo, miserável pecador, necessitado da misericórdia divina. Amém.